Olá, hoje é dia 16 de novembro de 2020, meu nome é Rodrigo e hoje eu não estou na Chácara viver, eu estou no apartamento onde nós moramos e tudo indica que a mudança vai ser feita hoje, o caminhão deve chegar aí dentro de uma hora, vai ser feita a mudança na parte da tarde, a gente até já tinha tentado fazer essa mudança no sábado, dia 14, só que choveu na véspera e como eu mencionei em outros vídeos, com a estrada molhada o caminhão não sobe lá, mas o rapaz da mudança esteve lá na roça hoje, viu que dá para subir e a gente já tinha deixado as coisas quase tudo adiantado, então em breve vamos iniciar a mudança. E aí 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 Bom gente O dia foi corrido Agora é oficial Estamos morando na roça Desculpa Não deu para gravar muita coisa Justamente pela correria Estava com risco de chover Então a gente também ajudou muito na mudança Carregamos muita coisa E não deu para parar e mostrar alguns detalhes Tá Eu estou bastante feliz É uma mistura de sentimentos Né Ansiedade Felicidade É um pouco de medo, né Porque agora é uma nova jornada Uma vida nova Apesar que eu já venho vivenciando isso parcialmente Mas agora é mais dia a dia Hora a hora Intenso mesmo Tá E minha esposa está aqui do meu lado Minha grande parceira Né Que vai passar comigo agora Os próximos dias aqui E a gente vai saber realmente Como que é a vida na roça É verdade Parece até um sonho, gente E a gente já vai até beber um leitinho da vaca agora Ah, verdade, gente Hoje de manhã eu tive que vir aqui correndo Tirar leite Depois correr para casa Para fazer mudança Chegou aqui Organizei um pouco as coisas Já tirei leite de novo Estou muito cansado É Minha mãe já fez um queijinho, gente Dos primeiros leites, né A gente descartou os cinco primeiros dias Mas já deu para fazer hoje um queijinho Separei um pouco para a gente beber E é isso aí, né Já estamos colhendo os benefícios de morar na roça Então, gente Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui Agradeço aí, né Vocês que estão acompanhando o canal há mais tempo Sabe dessa jornada minha Sempre apoiando E que todos possam também realizar esse sonho, né Quem deseja vir morar na roça Que também possa realizar esse sonho Então é isso aí, gente Até o próximo vídeo E um abraço Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau